São Paulo ganha ação contra o Rive e espera pagamento de 2,5 milhões de multa por prato. Tricolor entrou com representação na FIFA após inúmeros atrasos nas parcelas da venda. O São Paulo ganhou uma ação na FIFA contra o Rive Plat e agora aguarda o pagamento de 2,5 milhões pelo clube argentino. O valor corresponde a juros e multas pelos atrasos nas parcelas da venda de Lucas Prato. Em 2018, o atacante foi vendido ao time argentino por 11,5 milhões de euros, 44,4 milhões de reais, sendo que o São Paulo ficou com 32,9 milhões, mais 3,5 milhões de euros, 13,5 milhões de reais, condicionados a metas. Com a conquista do Rive na Libertadores de 2018, por exemplo, o Tricolor lucrou mais um milhão de euros. A negociação foi acertada com pagamentos parcelados. Com dificuldade financeira, principalmente no ano passado, no entanto, o Rive Plat atrasou diversas parcelas, e o São Paulo entrou com representações na FIFA para receber os valores. Devido aos atrasos, juros e multas foram adicionados ao valor. Mas o clube argentino não pagou por eles. Em janeiro, o Rive depositou os 4 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, restantes, mas continuou sem quitar as multas. O São Paulo, então, entrou mais uma vez com representação na FIFA para receber os 2,5 milhões dos juros e multas e ganhou a causa. O clube argentino poderia recorrer, mas não o fez dentro do prazo. O Tricolor ainda não recebeu uma sinalização de como e quando receberá os valores. A pandemia do novo coronavírus pode atrasar um pouco mais esse pagamento. Na última quinta-feira, o São Paulo apresentou o seu balanço financeiro do exercício de 2019 com um déficit de 156 milhões de reais.